Por volta de 4 da manhã, a empresa Eco Rio Minas fez um contato conosco, na unidade da PRF em Realiza, nos informando que havia acontecido uma colisão entre dois veículos de grande porte, uma carreta e um caminhão caçamba. De imediato, a equipe se deslocou aqui para o local e ao chegarmos, nos deparamos com esse acidente de grandes proporções. Um dos veículos se incendiou. No primeiro momento, nós conseguimos detectar duas vítimas fatais. Em decorrência das chamas, não foi possível acessar o interior de um dos veículos. E só após a contenção das chamas por parte do corpo de bombeiro, conseguimos acessar o compartimento interno de um dos veículos envolvidos. E nessa situação, localizamos mais duas vítimas fatais, infelizmente. No total, de quatro vítimas fatais. É muito precoce nós informarmos quem deu causa, o que aconteceu. Mas, a princípio, os primeiros indícios, os primeiros sinais que nós localizamos aqui, no local do acidente, indicam que um dos condutores aqui invadiu a contramão, o condutor da carreta invadiu a contramão de direção e veio colidir frontalmente com o veículo que se deslocava sentido Acaratinga. Esses são dados preliminares, são informações preliminares. Como eu disse, é muito precoce a gente determinar, mas são levantamentos iniciais. Então, dessa forma, é bom que fique frisado aí que ainda há muito trabalho a se fazer para que a gente possa fazer o levantamento completo do acidente e determinar quem foi o causador. Tomamos conhecimento, tratasse aí de um morador de realeza, uma pessoa bem conhecida aqui na região. Parece que estava saindo de casa naquele momento para ir para algum local para executar a sua atividade profissional. Ele trabalhava no caminho caçamba. Infelizmente, tivemos essa perda aqui da nossa região.